Boa noite pessoal, tudo bom? Então eu estou gravando esse videozinho agora aqui para vocês Aqui na minha cidade já está a noite Estou aqui na loja do pai Vou gravar esse frizzinho aqui que eu aproveitei Eu vim aqui e ele tem um Britannia Pessoal, esse frizz aqui É um Britannia de 99 litros É muito difícil de ter Esse é o primeiro que eu tenho até hoje aqui na nossa loja E é muito bom pessoal Muito bom esse frizz da Britannia Aqui o pai não tem nenhum da mídia Se tivesse um da mídia Mídia é uma ideia Para a gente fazer uma comparação Que a da mídia também tem um de 100 litros Eu até fiz vídeo no canal para vocês Pessoal, o Britannia Ele é bem melhor que o mídia Em questão de Estrutura e acabamento O mídia você sabe como é Qualquer coisinha já amassa por dentro Esse da Britannia É muito bem resistente Muito bem feito esse frizz É todo branquinho Olha que bonito Vem com cesta também Pessoal, acabamento desse freezer Por dentro A estrutura do freezer Garrafa peste congelado Não amassa Pode colocar que não amassa Diferente de outros aí Que é bem frágil Esse não Da Britannia É muito bem feito esse frizz pessoal É impressionante Pelo tamanho dele É muito bom Esse daqui no caso É um freezer Praticamente novo Ele é 3, 2 em 1 Congelador E refrigerador Britannia 99 litros A classificação dele É basicamente Quase parecida Que o da mídia Dá 23 kW Esse daqui Se eu não me engano O mídia dá 21, 22 Praticamente igual Aqui é o painelzinho dele O painelzinho dele O controlador Turbo Freezer E refrigerador Aqui é a luzinha Quando você liga ele acende Fica verde Que está ligado Olha que bacana o freezer É muito bacana pessoal Muito bonito Muito bom o freezer Estrutura Acabamento da Britannia É show Muito bom mesmo Tá Estou para falar Para vocês Que esse Dessa litragem De 99 litros Ele vai ser o melhor De todos Eu estou para falar Para vocês Que o Britannia Vai ser o melhor De todos De 99 litros Muito bom o freezer Olha a medida dele Vamos ver se a gente consegue Tirar a medida dele Para vocês verem A medida interna Interna Contando ali Na bordinha Ali Opa Aqui 43 Interna Na borda Né Aqui Com aqui 43 E aqui Assim Lá Aqui 36 Tá Agora vamos ver Que a interna Assim a altura Vamos ver a altura dele também Aqui ó A altura interna 70 Tá pessoal Agora Agora Vamos ver Aqui a medida Lá do Externo Ó Vai dar 55 Tá Aqui Tem a molinha lá Da tampa Né 49 950 Tá De 950 De 950 Tá De 950 Tá De 950 Tá De 950 Tá Então é isso pessoal Um videozinho rápido Para vocês Para mostrar Tá Esse freezerzinho da Britânia Novidade Muito bom Excelente mesmo Tá Nota 10 nesse freezer Daqui a pouco Vou gravar outro Para vocês Um da filco De 200 litros Que tem aqui no pai Também Vou gravar para vocês Para vocês verem no canal Então